Música 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 Certa minha, o brilho do meu jardim, não vou entrar. Me vi ver no quartil, eu vou me assustar, se chiede-me. E a voz de minha mãe, que me chamava, Amém. Tchau, tchau. Amor e portamelo, o destino se viverá, não sei quando será, não mancherá, não vai dar o dia, 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 não vai dar o dia. Amor e portamelo. Pensa de mim, que é a tua vida, e que é o dia doi, era a polícia. E hoje, eu sou o meu trago, pensa de mim, que é a tua vida, e que é o dia doi, era a polícia. Pensa de mim, que maravilha, graças!